Essa paixão pelos coletores começou logo nos primeiros anos de vida do Juan. Ele foi diagnosticado com autismo e, segundo a mãe, começou a se desenvolver ao ouvir o barulho da buzina do caminhão da coleta. O Juan não ia andar, não ia conversar e não ia escutar. E aí, devidamente, os coletores passavam buzinando na porta da nossa casa, na rua, e o Juan começou a ouvir e descia da cama correndo para ir até o portão. E foi aí que tudo começou. No dia 18 de dezembro de 2020, a família dele resolveu fazer um café da manhã e oferecer aos coletores, em agradecimento ao carinho com o filho. A ação foi um sucesso. Desenvolveu muito o Juan. E de lá para cá, o Juan, quando chega de dezembro, ele já fala, vamos fazer o café? Mas essa alegria toda foi interrompida horas depois, porque o filho do meio acabou sendo atropelado aqui nessa rotatória. Ele tinha 16 anos, se chamava de Elton Mariel. Ele estava descendo de bicicleta aqui na avenida Pedro Ludovico. Nesse sentido, ele passou aqui e, nesse mesmo momento, um homem estava conduzindo uma belina. Ele deveria ter entrado aqui na pista, feito a rotatória, para depois invadir a pista da direita. Mas ele fez errado. Ele veio direto aqui e acabou atropelando exatamente aqui, neste ponto, o adolescente de 16 anos. Depois de três anos do acontecimento, a mãe volta aqui no local. E a pergunta que eu faço para a senhora é, como é voltar aqui no local onde o seu filho morreu? Triste, agoniante, porque três anos sem resposta. Ainda a pessoa matou, veio ver, ainda não deu assistência. E voltou depois para confirmar se tinha... Confirmou na porta da delegacia, na minha cara. Eu matei seu filho e vim ver se ele tinha mesmo morrido. A perda do filho não diminuiu a solidariedade e a gratidão da família. O café da manhã continuou sendo realizado todos os anos. Hoje, não foi diferente. Os coletores foram recebidos com muito carinho e ganharam até presentes. Muito gratificante, porque tem muita gente que não dá valor na profissão da gente. Tem muita gente que já contribui, entendeu? É um valor muito gratificante. Você gosta do pessoal da coleta? Gosto. Você gosta da buzina? Sim. Do caminhão? Sim. O café da manhã, que é servido na esquina, onde o filho dela foi atropelado, também virou uma forma de protesto. Eu não tenho resposta de nada. O meu advogado, a gente não consegue localizar ele, porque no endereço que ele morava, ele não está morando mais. Fazemos de tudo e não conseguimos localizar. O que você espera agora? Justiça. Adivina ou vai vir? Isso eu tenho certeza que Deus vai fazer por nós. O Juan está fazendo questão aqui de entregar também para a gente um presente. Ele vai entregar agora aqui, olha, um panetone e um refrigerante. Oh, Juan, muito obrigado. Me dá um abraço aqui. Vem cá. Aí, obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado.